Nesse vídeo eu vou te mostrar qual é as melhores plataformas para você estar escolhendo para abrir sua loja online no segmento de Dropship. Cada uma delas vai seguir simplesmente o estado atual que você se encontra. Então, em determinado padrão que você está, cada plataforma vai se encaixar perfeitamente. Ou seja, se você simplesmente está ruim de grana, vai ter uma plataforma legal para você. Ou se você já tem uma grana bem bacana para você investir, já tem outra plataforma que é o mais indico. Então, eu vou te mostrar aqui as quatro melhores para você estar entrando no segmento de Dropship e você estar fazendo a melhor escolha. Tá bom? Vamos lá aqui para a tela do meu computador para que a gente não fique enrolando aqui muito tempo no vídeo. Vamos lá. Primeiro aqui, eu tenho aqui qual é a melhor plataforma para você usar na sua loja de Dropship. Eu vou te mostrar aqui as quatro que são as mais utilizadas, tá bom? A primeira delas é a Yamp. A segunda delas é a Cartpanda. A terceira é a Nuvem Shop. E a quarta é a Shopify. E eu vou falar de cada uma delas aqui. Cada diferença aqui para que você possa entender e ver qual é a melhor escolha para o seu atual momento. Mas antes de continuar esse vídeo, eu quero deixar uma informação importante para você. Caso você precise de uma loja pronta, simplesmente de alto nível, de alta performance, sem que você não tenha trabalho de nada, eu sou um dos melhores construtores de lojas de Dropship nesse nível e nessa pegada com branding, feita nos mínimos detalhes, com mascote, identidade visual, 100% configurada, com produtos cadastrados, feita para qualquer país que você deseja. Brasil, Alemanha, Estados Unidos, não importa qual país seja. Eu vou simplesmente elaborar, construir nos mínimos detalhes e te entregar ela pronta para colocar dinheiro no seu bolso. Então, se você quiser uma loja de alto nível, de alto padrão, basta clicar aqui no link da descrição para me chamar. A Cartpanda é uma das plataformas bem usadas. Eu vou falar aqui as vantagens e as desvantagens. Primeira coisa, vamos falar aqui das vantagens. Vamos começar pelas vantagens. Primeiro, ela tem um gueto de pagamento nativo, ou seja, você já não vai precisar de plataformas externas, tá bom? Para estar utilizando. E ela tem, ó, um cartão aqui para você simplesmente uma taxa de R$5,99, D mais 2. E o Pix aqui, R$0,99, tá bom? D mais 0. Ela também tem um checkout nativo, ou seja, também você não vai precisar de uma plataforma terceirizada. Já já tem tudo incluso aqui, ó. E tem uma taxa de 2,5% por pedido pago. Ou seja, além de você pagar essa taxa aqui na hora do cartão, de processar o cartão, você também vai pagar essa taxa aqui, ó, pelo seu checkout nativo, entendeu? Então, são duas taxas aí. E também no plano dela aqui, ó, ela tem um plano já inicial, que é de R$4,00, que é um valor simbólico aí, R$5,00, para você estar começando. Outra vantagem, que ela lançou recentemente, é que você consegue ter lojas da Cartpanda para vender para fora. Ou seja, o seu gueto de pagamento também você consegue vender por exterior. Ou seja, se você quiser abrir uma loja lá nos Estados Unidos, lá para o rumo da Europa, para aquela região ali, internacional, você consegue abrir uma loja normalmente. E não seja nacional, tá bom? A questão é que essa taxa de cartão, ela vai para quase 10%. Então, já fica um pouco demais. Isso é a taxa altíssima para você vender lá fora. Talvez ela não seja tão atrativa para você vender lá fora internacionalmente. Só pela questão dessa taxa. E aqui está o site oficial. Deixa eu te mostrar aqui agora as desvantagens de abrir uma loja na Cartpanda. Primeiro, a loja de apps é muito pequena. Quando você abrir sua operação de dropship, você vai observar que você vai precisar de quê? Mais tecnologia para você vender mais. Esses apps, muitas das vezes, são disparos de e-mail, para você ter uma facilidade em alguma determinada ação. Então, esses apps ajudam demais. E você vai entender, quando você estiver em uma operação, quanto tecnologia é importante para te ajudar no processo de escalar o seu negócio. Tá bom? Outra coisa que ela tem, ela tem poucos temas. O que são esses temas? É a parte visual da loja. É o que deixa a loja bonita, entendeu? E ela tem muitos poucos temas comparado às outras plataformas. E se você quiser criar um tema, um design bem mais bonito para a sua operação de dropship, vai ser muito mais complexo com a Cartpanda. Porque você vai precisar de um programador, você vai precisar de um ou de uma agência para fazer isso do jeito que você quer. E isso custa muito dinheiro. Para lá, 30, 15 mil reais, tá bom? Então, já fique sabendo disso. Porque os temas, eles ajudam com relação a você mesmo configurar e deixar a parte visual da sua loja bonita. Já, quando você não quer utilizar esses temas, você vai ter que pagar uma agência para fazer isso. E isso custa muito caro, tá bom? Para quem está começando, tá? Caro, é uma coisa muito relativa. Para quem está escalando, 30 mil reais já não é muito essas coisas, tá bom? Então, vamos lá. Tem poucos temas. Isso aqui é uma coisa fundamental que você precisa, principalmente para quem está começando. Por isso que eu não gosto de recomendar a Cartpanda para quem está iniciando por essa questão. Você fica limitado a poucos temas e os temas não são muito atrativos. Construir uma loja customizada acabando sendo mais caro. É o que eu acabei de falar para vocês. Bom, aqui, essa aqui é a Cartpanda. Mas antes de finalizar esse vídeo, eu não poderia deixar de falar dessa ferramenta maravilhosa que é a Dropar. Com ela, você consegue transferir qualquer produto para dentro da sua loja com poucos cliques. Ou seja, caso você tenha gostado de algum produto muito legal que está vendendo muito na gringa ou aqui no Brasil, em qualquer lugar que seja, você pode simplesmente, com alguns cliques, enviar esse produto para dentro da sua loja. Com tudo pronto, com as imagens, descrição, com preço, principalmente com a cópia. Com essa ferramenta agora, você simplesmente não vai mais perder tempo cadastrando o produto. Basta você simplesmente dar alguns cliques e levar o produto para dentro da sua loja. Para você ter acesso a essa ferramenta, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Bora para o vídeo. Agora vamos falar da YAMP, para você entender. A YAMP, ela se parece muito com a Cartpanda. Parece que foi a Cartpanda que copiou a YAMP, então ficou uma coisa muito parecida. Então vamos lá para você entender aqui. Vantagens da YAMP. Plano grátis. Você consegue começar de forma grátis na YAMP. Tem os planos pagos, mas você consegue começar de forma grátis. Aqui tem um checkout transparente também, que você vai conseguir pagar 2,5. Ou seja, você já não vai precisar de checkout transparente. E uma observação muito importante. Quase todas as plataformas, Shopify, a maioria das lojas de Dropship, hoje usam o checkout da YAMP. Elas não usam a plataforma de e-commerce. Usam apenas o seu checkout, tá bom? E olha só que interessante aqui. No checkout dela, ela cobra 2,5 no seu primeiro plano. Ou seja, se você fez uma venda, 2,5% vai para a YAMP. É por venda paga. Essas aqui são as vantagens. Plano grátis e checar transparente. Essas aqui são as vantagens. Ah, Cléz, mas é menor do que a Cartpanda. É. A Cartpanda, por incrível que me pareça, ela está mais investindo do que a YAMP nesse atual momento que a gente está. Desvantagens. Loja de apps muito pequena. É a mesma questão da Cartpanda. O mesmo problema. Por ser plataformas meio novas, elas ainda têm um leque de apps muito pequeno. Ou seja, as outras empresas não investem muito nelas pela questão de elas serem novas, entendeu? Não terem uma quantidade gigantesca de clientes como as outras plataformas que eu vou te mostrar aqui. Poucos temas. Elas já têm mais temas do que a Cartpanda, mas têm poucos temas também. E os temas da YAMP são mais bonitos do que o da Cartpanda. Mas mesmo assim, ainda são poucos temas. Ou seja, para quem está iniciando e quer uma loja meio que customizada, tipo, bem bonita, vai precisar de customização. Vai precisar de agências ou pessoas que deixam sua loja bem bonitinha e isso custa caro. Essas são as desvantagens. Aqui eu vou te mostrar uma loja na YAMP, tá? Para você ter uma ideia de como é que fica. Olha só. Isso aqui é uma loja na YAMP. Essa aqui é a página de vendas. Vamos ver aqui a página de vendas. Isso aqui é um dos temas padrões da YAMP, tá bom? Olha só que interessante. Então, esse aqui é uma loja na YAMP. Então, essa aqui é a YAMP para você estar conhecendo, tá? Vamos desmarcar aqui. Eu até coloquei aqui o site errado. Então, vamos lá. Vamos agora para a terceira plataforma que é a Nuvem Shop. Olha só. Vamos entender agora. Entre essas duas que eu te mostrei, Cardpanda e YAMP, elas são as intermediárias. Ou seja, para a pessoa estar começando. As pessoas usam bastante o checkout transparente delas. Agora, as que eu vou te mostrar agora, as pessoas usam a plataforma de e-commerce mesmo. Entendeu? Vamos lá. Primeiro aqui é a Nuvem Shop. A Nuvem Shop, cara, é uma das melhores aqui na América Latina de e-commerce. E ela é bem mais robusta comparados a outra que eu te falei. Cardpanda e YAMP. E você vai entender o porquê agora. Vantagens. As vantagens você tem plano grátis no inicial, tá bom? Para quem quiser também contratar um plano exclusivo com desconto, eu vou deixar aqui o link para você ter um desconto excepcional na Nuvem Shop, tá bom? Aí você vai simplesmente ter um desconto maravilhoso. Então, vamos lá. Plano grátis. Você simplesmente pode começar de forma gratuita aqui na Nuvem Shop. Não cobra pelo checkout transparente, ou seja, ela já tem o checkout nativo, transparente dela. E ela não vai te cobrar por isso, como a Cardpanda e a YAMP faz. E o geto de pagamento dela é nativo, já tem um geto nativo, ou seja, é uma vantagem. Ela já tem o seu próprio geto nativo com taxa. É uma taxa que provavelmente está nos 4%. Eu nem pesquisei isso, porque ele está um pouco oculto lá na Nuvem Shop, essa questão de taxa do geto de pagamento. Mas deve estar na caixa dos 4,9% a 5%, tá bom? Então, sincronização com apps, com fornecedores. Para você sincronizar os produtos dos seus fornecedores, você vai conseguir com o app Dropee. O app Dropee você vai conseguir com o AlexPrice também. E também com fornecedores locais tem a Dropee. Então, tem esse app aí para você estar sincronizando a base de dados de produtos. Simplesmente você que vai trabalhar com dropship, você vai trabalhar com fornecedores para estar enviando esses produtos. E caso você queira vender produtos do AlexPrice, você vai precisar do app Dropee. E as plataformas precisam de um app para fazer essa sincronização. E aqui na Nuvem Shop você vai sincronizar com a Dropee. E caso você também queira um desconto para estar utilizando a Dropee, eu vou estar deixando aqui o link para vocês, tá bom? É um app pago, mas que vai ajudar bastante. Vamos lá! E aqui quais são as desvantagens da Nuvem Shop? A Loja Nuvem Shop tem um bom volume de apps dentro da plataforma, mas ainda assim não é um volume extraordinário. É um volume relevante, bem maior do que as plataformas Cartpanda e Yamp. Bem maior. Mas ainda assim, ainda é pouco comparado a outras plataformas que eu vou te mostrar aqui. Poucos temas, mas já com bastante volume. Tem bem mais volume de temas, ou seja, bem mais opções do que a Yamp e a Cartpanda. Então, ela já ajuda nessa questão de você mesmo construir a sua loja na Nuvem Shop, tá bom? Construir uma loja customizada sai mais caro, ou seja, se você quiser algo bem mais personalizado, também vai custar mais caro. E aceita a Dropee para fazer a sincronização do Alex Press, para você também fazer... Assim, ela só aceita a Dropee. Essa aqui é uma desvantagem. Eu quis colocar essa torce aqui, comparado com as outras plataformas que eu vou te mostrar. Ela só aceita a Dropee, tá bom? Lojas da Nuvem Shop. Deixa eu te mostrar aqui as lojas que estão na Nuvem Shop, para você ver como é que fica as lojas. As lojas já ficam bem mais legais, tá? Bem diferenciadas, olha só. Uma coisa bem mais profissional. Eu gosto bastante da Nuvem Shop, porque ela te dá bastante opções. Olha só o tema delas aqui, ó. Então, você observa que tem algo bem mais legal, bem mais construído. Para outra loja aqui. Todas na Nuvem Shop. Então, você observa que tem algo bem mais diferenciado, tá bom? Então, vamos lá. Agora vamos para a próxima plataforma e última, que é uma das mais usadas. E é uma particularmente, é uma das mais queridas, cara. Só para vocês terem uma ideia, a gente tem nosso app Dropee, que é simplesmente uma plataforma que ele faz, você consegue pegar produtos de outras lojas. Para você ter uma ideia, 98% das pessoas que usam o nosso app, e a gente tem para lá de 4 mil pessoas, é da Shopify, entendeu? E só 4% é da Nuvem Shop. Então, a Shopify é esmagadora na questão das pessoas que estão utilizando, tá bom? Então, vamos lá. Vamos lá para a Shopify, para você entender o porquê que as pessoas preferem a Shopify. Vantagens. As vantagens, né? Tem a melhor estrutura, ou seja, a empresa gigantesca, de altíssima performance, é uma plataforma muito robusta, que vai te trazer muito mais liberdade, ó. Vai te trazer liberdade para editar o código e o fonte da loja. Ou seja, o tema visual, vai te dar liberdade para você mexer no código e o fonte. Maior loja de apps do mundo. Você entra no apps da Shopify, você se perde de tantos apps que tem. É muito app que tem lá dentro, entendeu? Para te ajudar a fazer simplesmente tudo o que você precisa. Maior geto de pagamento disponíveis. Ou seja, você vai simplesmente ter vários getos de pagamento disponíveis. Não vai ficar limitado com geto. Ou seja, tem EIave, tem App Max, Mercado Pago. Isso aqui são os principais que eu estou te falando. Mas tem diversos outros, tá bom? Para você estar conhecendo. Mais check-outs transparentes disponíveis. Ou seja, além dos getos, você também vai ter todos os outros check-outs transparentes disponíveis. Sincronização com fornecedores. Outra vantagem. Diferente da Nuvem Shopping. Aqui na Shopify, você vai ter liberdade de escolher. Por exemplo, aqui tem o Deezys. Você também vai poder colocar a Dropi. Você vai conseguir também colocar a Dropi para fornecedores locais. E tem vários fornecedores mundiais e agentes que você consegue colocar aqui dentro. Ou seja, você não fica limitado com as outras plataformas. Você tem uma limitação. Já aqui dentro da Shopify, não tem limitação. Você meio que é livre de escolha aqui, entendeu? Desvantagem. Deixa eu mostrar aqui as desvantagens. Check-out nativo não converte tão bem dependendo da loja. Como eu falei para vocês, quem tem lojas de Dropship na Shopify, geralmente usa a Yev, usa outros check-outs como a Yamp, Cartpanda. Não usa o próprio da Shopify, porque ela não converte tão bem aqui, tá? Mas tem algumas lojas que utiliza. Geto de pagamento não está disponível aqui no Brasil. Olha só. Geto padrão da Shopify, que é o... Eu me esqueci o nome dele aqui agora. Mas ele não está disponível aqui no Brasil. Mas isso não é um problema, porque todo mundo usa outros getos de pagamento, como por exemplo a Yev, Epimax, Mercado Pago, entendeu? E isso já é... Ou seja, você vai ter liberdade de escolher. Diferente das outras plataformas, que algumas delas não dão liberdade para você estar escolhendo. Você vai pagar de 14 dólares, ou seja, 75,91. Tem um link aqui. Ou você pode pagar para apenas 1 dólar, que vai ser 5 reais, no link que eu vou deixar na descrição desse vídeo. Ou seja, você vai pagar apenas 5 reais por mês para ter direito a usar a Shopify e ter toda essa tecnologia embarcada. Vou mostrar agora para vocês aqui algumas lojas, tá bom? Só para vocês terem uma noção de como fica. Parece que fica uma questão mais profissional. Olha só. Olha só as lojas, entender como é que fica. E para quem não me conhece, eu sou o desenvolvedor do tema Evolution, que é esse mesmo tema que essa loja está utilizando aqui. Esse tema aqui é o tema Evolution. Olha só. Você consegue observar aqui que é um tema... Cara, fica muito legal, fica muito profissional a loja. Olha só o nível. Ele deixa essa parte visual aqui para quem quiser também o tema Evolution. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para você estar comprando o tema e estar utilizando essa loja. Para deixar ela nessa pegada aqui bem profissional. E esse é outro tema aqui, que é o tema Titan, que a gente também vende para lojas inchadas. Olha só. Ele deixa a loja nessa pegada aqui. Para quem quiser o tema Titan, basta digitar aí o tema Titan. Você já consegue ter acesso a esse tema. Ele é mais indicado para lojas genéricas, tá bom? E olha só como é que fica, cara, a pegada de um tema Titan. Olha só o nível. Olha só como é que fica a loja. Você observa que fica muito mais diferenciado. Isso aqui é o tema para lojas na Shopify. Olha essa outra loja aqui. Então você observa que parece que loja nenhuma aparece com a outra, entendeu? Então fica algo bem mais profissional, bem mais interessante. Olha só. Outra plataforma, outra loja na Shopify. Você observa que parece que ela tem uma estrutura muito mais robusta. Você consegue ver isso visualmente, entendeu? Aqui a página de vendas do produto. Olha só que interessante, cara. Legal. Então está aqui várias plataformas e eu espero que você tenha entendido qual é a melhor para escolher. Vamos lá. Vamos dar uma recapitulada para você ver se você entendeu. Aqui na Iamp você consegue ter uma boa loja, legal, mas ela não te dá tanta estrutura. É uma plataforma meio nova e as pessoas geralmente usam só o checkout transparente dela. A mesma coisa acontece com a Card Panda. Geralmente as pessoas usam mais o seu checkout transparente. Já diferentemente acontece com a Nuvem Shopping, que as pessoas têm uma plataforma. Ele é um pouco mais robusta, de entrega mais apps e tudo mais. Mas nada comparado a Shopify, que é uma plataforma, cara, excepcional. Tá bom? E para quem quiser eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Para você ter acesso à plataforma por apenas um dólar, tá bom? E também aqui da Nuvem Shopping, para quem quiser usar, utilizando a plataforma. Vou ter deixado no link aqui para você estar utilizando. E é com um desconto bem excepcional. Tá bom? Bom, espero que você tenha entendido. Eu espero que eu tenha te ajudado na tomada dessa decisão na hora de construir a sua loja de dropship. Fique com Deus. Um forte abraço. E te desejo muito sucesso nessa sua nova jornada que você está querendo seguir aí. Que é de e-commerce e no modelo de dropship. Valeu, forte abraço e fica com Deus.